Fala pessoal, eu tenho uma honra de mostrar pra vocês esse cara aqui, ó, é um gigante. Salve muchachos! E aí, fi? Tudo bem? Estamos aí, Fico. Vimos lá de São Paulo pra dar um treinamento aqui pra rapaziada profissional. E um treinamento que é extremamente difícil se encontrar um profissional. É difícil, é difícil. É difícil. Galera, capacitação e suspensões é um curso profissionalizante, é um curso para mecânicos, não é isso? Para mecânicos. E é difícil. Eu falo como proprietário de uma Cajiva Elefante em 1995, que está com a suspensão parada há alguns anos. Não tá mais, Fico. Não tá mais. Falei pra vocês, eu tava falando na live que eu ia colar em você pra tentar me salvar. Mas é difícil, é difícil. Eu, na primeira década de 2000, eu tive que comprar uma suspensão de uma Suzuki Intruda VS800. Tive que mandar comprar, porque lá no início, na primeira década, eu não achava profissional que pudesse me atender fazendo a manutenção ou substituição. E aí eu quero fazer uma pergunta bem básica mesmo de leigo. Como é essa questão? Quando tem um amortecedor... Vou falar de uma forma bem normal, tá? Pra todo mundo entender. Quando estoura o amortecedor, tem solução? Tem solução. Todos os amortecedores têm solução, Chico. Quando não tem solução, nós fazemos peça. Tá? Faz mesmo? Faz uma peça. Eu dependo do tipo de um torneiro, o torneiro vai lá e faz uma peça do que eu tô precisando. Então, não é impossível, entendeu? O que eu vejo que falta muito hoje no mercado é a informação. Tá? Então, falta muita informação, principalmente no Brasil, que não existe muito essa manutenção de amortecedor. Tá? Uma troca de óleo que os caras têm que fazer. Tipo, vou dar um exemplo de motocross, uso extremo. 40, 60 horas. Pra trocar um óleo. Caramba. É, de 40 e 60 horas, porque o amortecedor é o uso extremo que eles vão usar. Então, tem que trocar o óleo, tem as suas particularidades, o tempo de vida que ele vai usar, as peças também. As peças não se desgastam devido à troca de óleo. Então, o cara tem um amortecedor lá, nunca imaginou que tinha que trocar o óleo. É o que acontece muito aqui. Então, no Brasil, tá? Mas isso tá começando a acabar. As pessoas que davam treinamento de suspensão, ou aliás, que conheciam a suspensão, eles não queriam passar esse conhecimento à frente. E o cara pensa, fala, eu vou ensinar o cara a montar o amortecedor. Eu não vou ganhar mais dinheiro. É uma mente muito pequena. Olha o tamanho do Brasil, o tanto de gente que tem. Então, isso tem que ser espalhado pra todos. Por isso que eu vim agora, esses três dias aqui, na MTL Tech, pra passar esse conhecimento pra todos aqui da Bahia. Mas existe recuperação em todos os amortecedores, pô. Agora, a gente tá falando de uma coisa mais raiz. Mas até mesmo o mecânico mais raiz, ele tem que aprender a parte do amortecedor dinâmico. O amortecedor eletrônico. E você trouxe pra esse curso, deixa eu só mostrar aqui, a turma metendo a mão na graxa. Tem graxa? Tem graxa, não tem? Tem que usar graxa, sim. Tô falando aqui, mas tem graxa. Tem usar graxa especial. Tem graxa. E tá aí a turma trabalhando já no curso e prático, tá, gente? Com todo o ferramental. Já já eu vou falar com vocês e o gigante também vai falar do ferramental. Mas o mecânico raiz hoje, se ele pensar só sendo raiz e não entrar na tecnologia... Não, esquece, vai ficar pra trás, né? Eu dou um exemplo muito básico. É que nem um médico. O médico toda hora ele tá se reciclando, vai aparecendo doenças novas, caminhos diferentes e o cara tem que se atualizar. O mecânico também tem que se atualizar, tipo, não tem como. Vamos pegar hoje aí a suspensão, a eletrônica, tá? Existe um grande mito nisso daí, né? Os caras falam assim, ah, a suspensão é semi-ativa. Não é semi-ativa, pessoal. Falta um parênteses. Por que que ela é semi-ativa? Porque você só precisa ir lá no botão, colocar, tipo, um módulo de chuva. A partir daquele momento, a cada milissegundos, ela se atualiza a cada milissegundos. Caramba. Então é uma suspensão ativa, uma suspensão reativa, entendeu? O que seria uma suspensão ativa? Que vai chegar nesse ponto, Chico, se liga. Vai cair tipo uma... o cara tá andando, vai começar a chover. A própria moto vai mudar pro módulo chuva. Isso é 100% ativa, tá? Porque eu não precisei colocar no joystick pra mudar o módulo de condução. Então é semi-ativa por causa desse detalhe. Porque você tem que colocar... Tá chovendo, a gente para e coloca no módulo chuva. Aí cada quilômetro que você tá andando ali, ela tá se atualizando a cada milissegundos. E hoje já tem suspensão aí que é conhecida como a Skyhawk, tá? Que são cinco montadoras que usa. Líder mundial. Primeiro lugar, quer dizer, quem começou? Ducati. Ducati que começou com a suspensão Skyhawk. Então essa suspensão é controlada por microsegundos. Então nós estamos já milissegundos, micro e nano. Olha a tecnologia como que tá. Se não, o cara que é o raiz, que sabe fazer, vai ficar pra trás, gente. Não dá. Tem que se reciclar, tem que se atualizar com as tecnologias que tá no mercado. Carburação. Antigamente a rapaziada... Carburação. Hoje tem cara focado só em carburação. Porque o cara escolheu aquilo pra vida dele. Entendeu? Não. Hoje é injeção. Então um cara que mexe com o carburador que não teve nada de injeção, não sobe nada, ele não vai conseguir mecanicar numa moto que é com injeção eletrônica. E você tá mostrando pra turma aqui agora, aqui na MTL Tech, essas suspensões. Inclusive você trouxe pra cá. Trouxe. Essas suspensões. São suspensões ativas e... Ativas com reativa ou ativas também, pode ser. E as convencionais também. E as convencionais também. Nós demos focos aqui aos dois tipos de suspensão, né? Até pelo lugar onde a gente tava, como não tinha tanto o mercado por enquanto, aí eu trouxe os dois tipos. Mas eu trouxe 12 modelos de suspensão. Eu vi, caramba. Quatro amortecedores convencionais, que a gente chamamos, e oito amortecedor totalmente eletrônico, inclusive atualizado em 2024. Pra galera pegar mesmo. Então aqui na MTL Tech, vocês vão... O pessoal tá tendo a prática, gente. Eles estão praticando. Eles estão mexendo. Eles estão mexendo nessas suspensões que o gigante trouxe. Esse é o diferencial, né? De um curso desse, né? Porque... Chico, eu fui fazer o primeiro treinamento na minha vida. Em 1996. Esse treinamento eu fiz oito vezes só dessa marca. Tá? Pra quê? Pra mim poder entender aquilo lá. Então só quando eu cheguei lá no curso, era só teoria, cara. Não tinha pegar, né? Não. Você mexer mesmo, né? Essa oportunidade que a MTL Tech tá fazendo, a prática aqui é surreal. Então ali, ó, tem defeitos. Tô provocando defeitos ali. A rapaziada ali, aquela turma ali do lado esquerdo ali, ó, tá com o de Tiger 1200, acabaram de fazer a manutenção dele completa. É, fala um pouquinho, gigante, o que a turma tá fazendo? E cada... Da sua didática. Fala um pouquinho disso. A turma de cada lado esquerdo, eles estão fazendo a manutenção e recuperação no curso de Tiger 2022. A segunda turma que tá lá atrás, ó, é uma GS 1250, manutenção e recuperação. Qual que é a manutenção e recuperação? Vazamento. Então tudo com vazamento, eles estão consertando o vazamento. Amanhã nós temos um dia que é só de defeitos eletrônicos que acontecem na suspensão. E a rapaziada vai aprender do início ao fim todos os tipos de defeitos e todos os diagnósticos que existem. Já com ECU ligada, tudo mais. É, eu tenho... É que tá ali na frente, mas depois a gente pode fazer até um vídeo diferente. Eu tenho uma fonte de bancada ali que provoca o sinal que o módulo manda pra moto. Então o módulo sinal é PWM, que a gente chamamos, né? E eles conseguem provocar por fora. Assim, ele consegue testar o amortecedor com o amortecedor na bancada. Agora aproveitando aqui que você, professor, fala pra o meu público e pra quem quer fazer um curso aqui na MTL Tech, o diferencial de você ter uma estrutura dessa. É... Tem uma diferença pra você que tá ensinando e pra quem tá aprendendo? Eu ministro o curso já faz um bom tempo, né? Trabalho num outro lugar também, que é formado com cursos também direto, né? Porque lá onde eu trabalho não existe, tá? Agora, quando eu cheguei aqui nesse lugar, gente, eu fiquei de boca aberta. Porque a estrutura que eles têm aqui na MTL Tech, eu acho que por enquanto não tem lugar nenhum, tá? Eu vejo rapaziada fazendo treinamento que nem na Orleans, na Argentina, não tem o que a rapaziada tem aqui. Então, não pode perder essa oportunidade de toda vez que tiver treinamento, vocês têm que se atualizar e principalmente se for aqui junto com a gente na MTL Tech. E, gente, vocês estão tendo a oportunidade de visualizar os alunos em prática. Então, tem o ferramental da Beta, tem o elevador da Marrove, então você tem os armários Beta. Então, é uma estrutura rica, fora também o equipamento que ninguém precisou trazer, equipamento aqui que você trouxe tudo, né? E a gente tem toda a estrutura, né? Eles já tinham tudo aqui. O que eu fiz, na verdade, eu trouxe só os amortecedores, tá? E algumas ferramentas convencionais, muito básica, que não precisa de tanto. O resto é tudo da MTL Tech. Diferencial. Hoje, um curso desse, feito aqui na Bahia, né? Difícil, fora do eixo de São Paulo, fora lá em São Paulo, que realmente tem esse curso. Hoje, o MTL Tech é o único centro de formação de profissionais que tem um curso desse. Só. Ainda mais com a estrutura dessa. Só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa aqui é a parte teórica, né, gigante? Essa é a parte teórica. Estou mostrando a parte eletrônica da S1000RR, que é o sistema DDC, né? Que é o Dynamic Damp Contra. É um controle dinâmico. A própria suspensão está falando que é dinâmico. Por isso que eu não concordo com muitos ainda que falam que a suspensão é semi-ativa. Não, pessoal. É uma suspensão ativa a cada milissegundos. E hoje, já o milissegundo já não tem nem mais. Já está começando tudo no microsegundos. O próximo vai ser nanosegundos. Olha a diferença que tem, já de... Isso é o pensamento que ela sente, Cô. Então elas pensam muito mais rápido, tá? Vou dar um exemplo aqui. A roda dianteira vai passar no buraco. Antes da roda traseira passar no buraco, ele já mandou uma informação pro módulo que ele tem que amortecer o impacto que tem na roda traseira. Ele vai diminuir esse impacto. Vai fazer o quê? Que a suspensão fique mais macia. Isso eles controlam com o quê? Com corrente e com tensão. Vai aumentando a corrente ou vai diminuindo a tensão. Então é sem ativa só porque vocês precisam colocar lá no botão que você está escolhendo o módulo de condução. Cada módulo de condução está se atualizando a cada milissegundos. Agora, no caso do que você apresenta aqui, você divide o curso na parte teórica e na parte prática. Como é que funciona aqui essa questão da didática? Primeiro dia de treinamento, a gente começa a conversar sobre as três forças que existem no amortecedor, que é o atrito, mola e hidráulica. Sabendo isso, o cara já vai saber qual é o defeito da motocicleta. Então a gente tem uma parte teórica mais ou menos até metade do dia, almoçamos e a parte inteira da tarde, tudo prática. No outro dia seguinte também, aí vai diminuindo essa carga horária de teoria, porque já começando o conteúdo que tem, já vai ser mais focado na parte prática. A galera gosta disso, né? A galera gosta de colocar a mão na massa, cara. Nada de o cara ficar lá na frente e ficar falando, falando, falando. O cara só está enchendo linguiça, vamos falar assim, entendeu? O cara não está querendo que você aprende. Na realidade, é isso. E a galera está aqui, exatamente. Não, aí é surreal, cara. Estamos ainda pela manhã e você já está na parte prática, né? Ontem já teve a parte prática, que hoje os caras já estão em outro nível. Já estão tudo em amortecedores eletrônicos hoje. Estou aqui com o Dio. Você é famoso, cara. É nada. No Instagram você divulga bastante o seu trabalho. A gente abre. Estamos aí mostrando um pouquinho daquilo que a gente sabe, ou a doa de tudo. E sempre procurando aprimorar. Conhecimento nunca a gente sabe disso. E é por isso que você está aqui na MTL também. Fala para o pessoal qual o seu objetivo aqui na MTL Tech. Meu objetivo é aprimorar as novas tecnologias. Você vê hoje que eles estão mexendo com o amortecedor até de 2024. Já está aqui na mão. Custo com gigante, né? É, com certeza. E aí o curso gigante é um curso surreal. A gente aprende tanto o funcionamento do amortecedor, quanto as partes vão muito além do externo. Chega a abrir exatamente a parte do amortecedor, que nunca ninguém nem imaginou. Transito dentro do amortecedor, dentro da suspensão. E amortecedor dinâmico, eletrônico. Justamente. Convencional. Alto ajustável. Convencional. Você já teve ontem. Hoje é o segundo dia de aula. Você ontem teve a parte teórica. Já começou com a prática ontem. Com a prática tarde, isso. E hoje já a mão na massa, né? Massa não, na graxa. Na graxa. No óleo. No óleo e na graxa. A parte também eletrônica você já começou a operar também, né? A gente já opera, né? Na loja o curso hoje é só para aprimorar mesmo os conhecimentos. Hoje você lida com motos de todas as categorias, todos os tipos de motos, não é isso? Média e alta cilindrada. É importante que as pessoas hoje, mecânico, hoje ele tenha esse conhecimento aprofundado em suspensões. Para o seu trabalho e também para o financeiro da sua oficina, qual a importância de fazer um curso aqui na MTL Tech? A importância é que você vai agregar mais a sua grade de serviço, né? Hoje a gente tinha uma cultura, eu vinha de concessionária, venho de concessionária, passei 10 anos da minha vida lá dentro, antes de eu abrir o projeto de motos. E a gente não sabia que desmontava o amortecedor. Para mim era um bicho de sete cabeças. E aí fui tomando os direções, foi aparecendo os treinamentos, as coisas estão facilitando. Viajei muito para fora, tomar treinamento, João Pessoa, São Paulo. E sim, hoje a MTL fez isso aqui na Bahia, pertinho da gente, no Nordeste. Sem necessidade de você ir para São Paulo. Não, estou aqui do lado da minha casa. Esse é o diferencial, né? É o diferencial. Você está usando também o óleo da Repsol, os fluidos da Repsol. E eu queria também que você falasse do que isso se converte na parte financeira, né? Você tem um custo desse aqui que ele praticamente se paga e isso converte para você no financeiro, né? Dependendo do amortecedor que a gente vai fazer, às vezes está metade do treinamento numa suspensão, só que você faz. Então, isso agrega bastante valor financeiro na empresa. Aumenta seu leque de conhecimento, né? Até o funcionamento. Às vezes você consegue resolver um problema numa motocicleta que você acha que vai estar num chassi, vai estar em um motor e está só no amortecedor. Recomendo o curso? Com certeza. Não só esse, né? Como vai vir vários para cá. Você vai estar aqui sempre, né? Com certeza. E a grande vantagem é que você tem uma baita de uma estrutura dessa na MTL Tech. Chega nesse lá, pô. Capaz. Você está aí no ar-condicionado, aqui você tem toda a estrutura que você não fica suado, você está confortável, você fica horas aqui, nem percebe, né? O pessoal da MTL preza muita qualidade, não só nos produtos que vende, porém, não o conforto que dá a sua equipe, não um custo qualquer. Olha o conforto que a gente está aqui, olha os equipamentos, olha as bancadas, olha como está trabalhando. E o tempo passa, você fica confortável. A gente não vê nem a hora passar. Está adquirindo conhecimento e ninguém lhe tira o seu conhecimento. Quem tira. Pois é. Conhecimento e ninguém lhe tira. Exatamente. Di, obrigado, viu? Valeu, meu irmão. Acabamos aqui agora com o Anderson Daniel Motos. Isso. Anderson, me conta aí sua experiência aqui no curso do gigante de suspensões diferencial para você aqui no MTL Tech. Caramba, muito conhecimento técnico, muita coisa que... Está vendo que você está com a mão na graxa e no fluido, né? Sim, sim, sim. Desde cedo que eu estava com a mão na graxa. Desde cedo. Então eu já tenho alguns treinamentos de suspensões, mas esse do gigante surpreendeu. Desde as primeiras horas de ensinamento, muito conteúdo, muita coisa boa e estou ansioso para começar a pôr em prática lá na oficina. É isso. Você hoje está trabalhando com moto de baixa. De média para alta. De média para alta. Sim. O que que lhe fez fazer esse curso aqui no MTL Tech? O que que lhe atraiu? Então, porque assim, hoje em dia o mercado, o nosso mercado de motocicleta está evoluindo de uma forma absurda. Muita tecnologia. Então, para você estar ali perto dos melhores, aí você tem que estar estudando, tem que estar se atualizando. O melhor é um gigante. E, pô, então... E aqui, perto de você, cara. E aqui, pô, essa oportunidade aqui. Você não teve que viajar. A MTL construiu esse mega estrutura aqui. Isso aí vai ser muito bom para nós aqui de Salvador, Bahia, Nordeste. Exatamente. Vim fazer esse treinamento aqui, não só de suspensão, porque vai vir motores, vai vir outras coisas aí para agregar o nosso mercado. Você vai estar vindo fazer outros cursos aqui, né? Sim, com certeza, com certeza. O que tiver aqui para a área de motocicleta, estou colado. Agora lá para a Newmotos, você vai trazer esse conhecimento aqui, isso vai se converter em valor, né? Sim, com certeza, com certeza. Você tendo uma qualificação, você consegue cobrar um preço justo, consegue atrair mais clientes, as pessoas vão ter mais confiança de estar fazendo o serviço com você, então só tende a ganhar. Não é um gasto, é um puto investimento. Desculpa o palavrão. Não, beleza. Porque demonstra o que você está percebendo mesmo. Sim, sim, sim. Agora, ontem foi o primeiro dia, hoje o segundo dia, ainda tem amanhã. Sim. Ontem você teve pela manhã aula teórica. A parte teórica. O que você achou da aula teórica ali naquela estrutura? Porque eu estava falando com o Dio e ele falou que o tempo não passa porque você nem sua, né? Porque você tem uma estrutura aqui que você fica super confortável. Nossa, sim. E lá na parte teórica? Então, muito bom a estrutura mesmo, a sala como você pode ver ali. Acho que uma das melhores salas que eu tive o prazer de aprender, de estudar, as cadeiras mesmo. Toda estrutura muito boa. Então, está sendo muito legal isso aqui. Já fiz curso em vários lugares e a estrutura aqui está muito boa. E o curso em si, a parte teórica, você sentiu uma diferença em relação aos outros cursos que você fez com o gigante, como o gigante apresentou a estrutura, você tem lá uma TV com todas, com a visão em explosão, com zoom, você conseguiu absorver melhor o conhecimento? Sim, sim, consegui. Ele tem uma dinâmica de ensino que, desde o cara que é um pouco mais travado ao que tem um pouco mais de conhecimento, vai conseguir absorver. Então, você às vezes fica ali, ah, pô, não vou conseguir. Vai conseguir sim. O cara, ele sabe nivelar ali a apresentação do conhecimento com o avô. Você tem aqui uma moto e você tem amortecedores que custam mais de 20 mil reais, mais de 30 mil reais em prática. Eu vi que você estava desmontando amortecedor ali. Esse é o diferencial aqui no MTL Tech para outros cursos que você teria que ir para São Paulo, ter um custo maior, deslocamento. E aqui na Bahia nós temos esse centro de formação, essa estrutura que você está tendo acesso a equipamentos caríssimos, né? Sim, sim. Eu mesmo, a grande maioria dos meus treinamentos foram feitos em São Paulo. E aí agora a gente está tendo essa oportunidade de estar fazendo em casa. A gente já não precisa estar se deslocando, já tem os gastos com estadia, alimentação, fechar a nossa empresa também para poder estar se deslocando. Então, a gente está tendo uma oportunidade muito boa de estar em uma mega estrutura aqui na Bahia. E acessando equipamento de alto nível, né? Você está mexendo aqui mesmo. A gente está mexendo com suspensão desde uma moto de entrada a uma superbike. A gente está aqui com uma S1000 BMW, suspensão eletrônica. Então, vale muito a pena. Obrigado, Chico. Obrigado aí. Acompanho lá seu trabalho já, desde o começo, curto pra caramba. Obrigado. Satisfação minha te ver aqui, viu? Também, também. Valeu. Te conheci. Valeu. Agora eu estou aqui com o Elton da PH Motos. Elton, já falei com o Dio, falei com a Niu Motos e eu quero saber de você, da PH. Qual o diferencial que você percebeu aqui no MTL Tech, já de cara? Ontem você chegou aqui, qual foi o seu primeiro impacto quando você viu essa estrutura? Então, eu já tinha vindo aqui uma vez, né? No dia da inauguração do espaço. Ah, eu estava aqui também. Mas, cara, é surreal. É coisa de outro mundo, né? Aqui na região a gente nunca tinha visto nada parecido. Então, favorece muito pra gente que é da área, que corre atrás, que quer conhecimento. O espaço, os técnicos que vêm pra cá, né? Dá o treinamento, sempre uma coisa bem selecionada. Um ambiente que por aqui você não vai achar em lugar nenhum, cara. Muita ferramenta top. É um conhecimento diferente. É o ferramental beta. Você tem elevador, mojave. Tudo diferencial, né? Você tem um diferencial que você não precisou trazer ferramenta nenhuma, né? Não, não, não. Só vim absorver mesmo. Legal isso. E conhecimento ninguém lhe tira, né? Ninguém lhe tira. É meu e já era. Todo mundo chegou aqui que aprendeu, que viu a marca, a qualidade, o diferencial, né? Das ferramentas comuns que tem aqui. É muito grande, muito grande. Então, você vai ter um investimento e vai ter um resultado disso daí, com certeza. Então, você está fazendo o curso do Gigante, né? Curso de suspensões de motocicleta. O que você quer converter lá pra PH Dots? O que você quer converter depois desse curso aqui? Você já trabalhava, você vai trabalhar com suspensões, você veio se aperfeiçoar. Qual o seu objetivo em fazer o curso aqui na MTL Tech? Então, eu já estava começando a fazer alguns amortecedores, só que eu vi que eu precisava de mais um pouco do conhecimento pra entregar a qualidade pro meu cliente e uma confiança a 100%, certo? Eu não gosto de ter dúvida, de ficar 80%, eu quero que fique 100%. Então, eu vim pra cá buscar isso, melhorar. Eu já tinha feito treinamentos com outras pessoas, mas vim pegar a técnica do Gigante, que eu já tinha acompanhado um pouco do serviço dele e vi que, com certeza, ia melhorar muito a qualidade do meu trampo lá e, consequentemente, o meu cliente tinha uma confiança maior, né? E vim mais clientes também, né? Isso se converte em... Dinheiro. Dinheiro, né? Dinheiro e conforto pra minha família. Porque é difícil você achar uma oficina mecânica que tenha especialização em suspensões. Eu tenho dificuldade pra isso. Você, como profissional da área, você enxerga também uma redução de oficinas que trabalham... Poucas oficinas querem investir nessa especialização, então você acaba tendo um diferencial que converte em grana, né? Com certeza, na minha região principalmente. Lá o pessoal não tem o costume de investir... Qual a sua região? Em Cansansão, em Feira de Santana, 200 quilômetros, subindo, interior, né? Então é distante de tudo. E com isso o pessoal não quer investir, não quer correr atrás. Mas eu vivo correndo atrás, investindo, abrindo mão de algumas coisas, né? Pra que a minha oficina seja... Referência. Se eu conseguir atender 100% o meu cliente, do cara que tenha 160 até o cara que tenha 1.000 cilindradas. Mas chega lá e eu vou resolver o problema dele. Tanto eu vou ter conhecimento como equipamento pra atender ele perfeitamente. Independente de você lidar lá no seu dia a dia com suspensões convencionais, mas aqui você tá lidando com a suspensão convencional, que é uma suspensão que custa mais de 30 mil reais com uma moto aqui pra você poder operar, fazer toda a desmontagem. Como é que é essa experiência de você operar, mexer, tocar e ter a oportunidade, a possibilidade de fazer esse tipo de operação com uma suspensão que é difícil, né? ter esse acesso, né? Não, tem suspensões aqui, moto, né? Moto que a gente nunca imaginava nem que ia haver, né? Até o valor, o valor compraria a minha casa, a nossa suspensão só que tem aqui. Mas o gigante facilitou pra gente aí, trouxe tudo e mostrou pra gente que não é aquele bicho de sete cabeças que todo mundo tava pensando, ó, aquilo, então simplificou. Tem uma didática muito bacana, gostei bastante. E trouxe um conhecimento aí que agora não é mais um bicho de sete cabeças, a suspensão de 35 mil que ele trouxe pra gente ver aí, outras de marcas aí conhecidas, de motocicletas premium, né? Que agora tá fácil pra gente resolver o problema deles. Fora que você não precisou trazer nenhuma ferramenta, porque já tinha ferramental aqui, beta, elevador, tudo, tudo aqui, né? Tudo aqui. O fluido da Repsol, você tinha tudo aqui, você não precisou trazer nada, né? Não, não. Aqui no MTL Tech você já tinha toda a estrutura. Aqui a estrutura completa de tudo, só precisei vir a minha presença mesmo pra absorver o conhecimento. Agora, vamos ter mais cursos, você vai estar colado aqui? Sempre, sempre. Não, não abro mão de correr atrás de conhecimento. Abro mão de outras coisas pra fazer isso. Fala pra galera aí, pra galera vir pra cá. Você tá satisfeito? Porque estamos no segundo dia, né? Isso. E rolou um papo, você tá satisfeito com o curso? Sim, com certeza. E rolou um papo ontem que já, no primeiro dia, vocês já perceberam uma evolução tremenda. A maioria de vocês aí conversando, trocando ideia, que em pouco tempo vocês já absorveram muita informação. Esse é o espírito aqui do MTL Tech? Com certeza, com certeza. No primeiro dia a gente já viu que era algo muito diferente, né? Que a MTL correu atrás, mas correu atrás de um negócio legal, bacana, de verdade. Aconselho a qualquer um que tiver o desejo de melhorar seu conhecimento, trazer um serviço melhor pro seu cliente, se desenvolver como pessoa, né? Venha, acompanha a MTL Tech que vai ter coisa boa, tá tendo já, né? Vai ser só evolução. Obrigado, meu irmão. Valeu, prazer em conhecer, viu? Tô aqui com o meu conterrâneo, e lá de Itinga, eu tô muito lá em Itinga, porque eu tenho parceiros lá, amigos, é automoto. É, isso aí. Lá de Itinga, um beijo pra galera de Itinga. Um beijo pra galera de Itinga. E me conta, Elton, como é que tá a movimentação em relação às suspensões lá da galera que trabalha? Você provavelmente mexe muito com o moto da galera que trabalha, né, é isso? Isso, correto. Por enquanto ainda eu não tô exercendo, vou começar a exercer agora, já fiz o primeiro treinamento. Que legal, então você vai começar a trabalhar com suspensões agora? Agora. Graças a esse curso aqui? Graças a esse curso. Fiz o primeiro curso, não me senti seguro, fiz um curso agora com gigante, que foi top. Maravilhoso. Sensacional. Aí agora a gente já vai tá praticando, metendo a mão na massa e fazendo suspensões, manutenções preventivas e corretivas. Elton, e aí, quando você veio pra cá, me fala da sua primeira impressão aqui no MTL Tech, né? Nesse centro de formação confortável. Você trouxe algum ferramental? Você precisou trazer alguma ferramenta? Não, não precisei trazer nada. Coisa de outro mundo. Coisa de primeiro mundo dessa oficina aqui. O que você achou quando você chegou? Top, top. Lindo demais. Estrutura. Moto, disposição. Maravilhoso, moto, disposição. Aquilo tudo. Não faltou nada. E o ferramental, junto com o ferramental, você tá tendo ali aquela, o tono pra poder fazer a desmontagem. Eu vi que você, eu fiz até algumas imagens de você fazendo a desmontagem, né? Desmontar. E montando também o amortecedor. Isso gera mais confiança pra você poder trabalhar? Com certeza. Muito mais. Meter a mão na massa, fazer na prática, tudo certinho. Ver os porém, tudo certinho, ajuda bastante. E o investimento que você tá tendo, você com certeza vai conseguir reverter. Com certeza vai ter o retorno. Com certeza. E aí, seu foco vai ser trabalhar mais com motos de baixa cilindrada, de média, alta? A gente trabalha com todo tipo de moto. Média e alta cilindrada. Foco maior, média cilindrada. Mas suspensões você vai começar a mexer agora, né? Todo tipo, é. Você percebeu isso porque você sentiu uma demanda grande em suspensões e você não tinha essa especialização ou porque você já era um desejo antigo? Já era um desejo e a gente vê a necessidade. Falta de manutenção nas suspensões traz muito acidente. Muita coisa. O principal item de segurança da motocicleta é o freio e a suspensão. E a galera tá... Falta disso nas motocicletas. Falta de profissionais qualificados pra dar essa demanda aí. Aí você fala uma coisa bem legal que é a falta de profissionais. E agora aqui com a MTLTEC, esse centro de formações, de formação, né? De cursos, né? São vários cursos. Esse curso específico de suspensões. Você não precisa ir pra São Paulo, não precisa ter esse gasto. Tá aqui do lado de Salvador, né? 20 minutinhos em Salvador. E qual a sua expectativa pro futuro? Assim, mais curso você vai estar aqui? Com certeza, com certeza. A economia é outra, né? Custo com passagem, hospedagem, alimentação. Aqui a MTLTEC trouxe tudo isso pra gente sem custo nenhum. Só pagamos o valor do curso. Que, do que pareça, foi o mesmo valor que a gente fosse fazer em São Paulo, qualquer outro estado. Sem os custos adicionais, né? Sem os custos adicionais. E, além do mais, você não perde esse conhecimento. Não perde. O conhecimento é só seu. A estrutura aqui é top demais. Top, top, top. Obrigado, velho. Obrigado. Valeu. E eu espero que você avance aí nesse início. E é bem legal saber que você tá começando com o melhor, que é o Gigante. E no melhor lugar que a MTLTEC. MTLTEC. Valeu. Valeu. Esse é famoso. Na live de ontem, eu tava lá mostrando o primeiro dia do MTLTEC com o Gigante. E aí, o meu inscrito, que eu mando um beijo, Eduardo Doutro, falou, cara, meu mecânico, bicho, Tiago, da Premium Motos. Eduardo, Eduardo, é. Ele comprou uma moto, ele comprou uma Fica Twin, garantida em você. Ele disse, cara, ó, eu comprei, eu tô de boa, tô tranquilo, porque eu tenho o melhor mecânico. Você tá famoso demais, né, Tiagão? Rapaz, que responsabilidade, a pessoa. E aí, velho, você tá aqui no MTLTEC, fazendo o curso do Gigante, se aperfeiçoando mais ainda. E ontem, o Eduardo, ele ficou extremamente feliz na live, tá? Ontem, eu fiz live ontem, de madrugada, e tô aqui de manhã. Encontro você, famosinho. Famosinho. E aí, ele ficou surpreso, feliz, porque, cara, imagina, olha a reverberação positiva. Você fazendo um aperfeiçoamento do seu conhecimento pra agregar valor à sua oficina. Aqui no MTLTEC, curso com o Gigante. E o seu cliente, que confia demais em você, feliz da vida, vendo que você tá investindo na sua carreira e na sua oficina. É, realmente, eu nunca deixei de investir em mim, né, pessoalmente. Desde os meus 13 anos de concessionária na Honda, eu sempre busquei conhecimento. Tanto o, todo o acervo técnico da Honda, que a Honda disponibilizava pra gente, como hoje também. Eu nunca peguei com a oportunidade de estar num treinamento. A MTL tá de parabéns trazendo essa oportunidade de a gente ter hoje mais. Uma baita estrutura, né, Thiago? Uma baita estrutura, ferramental, conforto, estrutura bem confortável. Então, assim, a gente abre mão, abre dica de algumas coisas, de estar em casa agora, né, feriadão, prolongado, não. Fechei minha oficina ontem e vim aqui porque esse investimento que eu tô fazendo aqui, além de ser, pra mim, é também pro meu cliente, pra eu poder entregar um trabalho de excelência nas motocicletas dos meus clientes. Até pra você ver o quanto eles confiam em você, cara. Com certeza, gente. O Eduardo, ele veio falar comigo, Eduardo, eu vou pedir licença aqui pra você, porque ele comprou a Ficatuim dizendo pra mim, assim, Chicão, eu sei que você tem críticas em relação ao pós-venda de alguns concessionários, mas eu tenho um mecânico de minha confiança. É você, velho. Quando ele te viu ontem aqui, ele fez, cara, meu mecânico tá lá. Fazendo curso no MTL Tech, você entende como isso é importante de você estar aqui fazendo esse aperfeiçoamento? Isso converte, além de você trazer mais confiabilidade pro seu cliente, isso converte em valor. Com certeza. Além de valor, né, que a gente, todo mundo, todo mundo quer em valor financeiro, né, que você atrai esse público que quer um serviço de qualidade pra oficina, você também atrai uma vida mais confortável, posso estar trabalhando num nicho de motocicletas e por aí vai. Conhecimento, ele abre portas e aí por aí vai. É uma coisa que não para, né? Como você trabalha com big bike? Você trabalha com todo tipo de moto, né? Eu trabalho com todo tipo de moto. Mas como você trabalha? Vamos falar um pouquinho de big bike, porque você tem esse diferencial aí, cara. A gente tá iniciando agora com as motos de alta cilindrada, até então, porque a demanda maior lá hoje ainda é a moto de baixa. De baixa, né? Mas porque eu só... Tá lembrando que você tem experiência com motos de alta, tá, gente? É, o negócio é assim, a gente só abre as portas pro cliente quando a gente domina aquilo. Então, pô, suspensão. Fiz, esse é o meu segundo curso de sódio de suspensão. Então, assim, porque eu quero prestar um serviço de excelência. Não basta apenas fazer. Tem que ser com excelência. Como você já fez, você tá dizendo que é o segundo. Aqui no MTL Tech, você já percebeu a diferença desse curso? Ah, com certeza. Você precisou trazer algum ferramental? Não, 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 não. Você tá trabalhando com o melhor ferramental, né? Beta, Mojave, fluido da Repsol. Da Repsol, a My Race, as mostras são excelentes. Exatamente. Pra você poder fazer a desmontagem correta. Com segurança, né? Com segurança. Com segurança. Porque a gente tá falando de um amortecedor de 30 mil. É isso. Fala pro pessoal, a oportunidade de você poder manusear equipamentos que custam mais de 30 mil reais aqui no MTL Tech, você tá tendo essa oportunidade que você só teria indo pra São Paulo. Com certeza. E assim, justamente esse ponto, teria que me deslocar aí pra São Paulo, talvez esse custo aéreo, custo com hospedagem, deixar a oficina mais tempo sem a minha presença. Então assim, a MTL traz gigante até a gente. E outros também, né? Fica muito mais viável economicamente. E outra, é um profissional renomado no mercado. Além, como você falou, tá trabalhando com ferramentas de qualidade. É a oportunidade de você ver a ferramenta, de você sentir a ferramenta. Você tem uma moto aqui pra poder fazer a desmontagem. Isso, tá com S1000 aí, praticamente zero, a moto com menos de 6 mil quilômetros rodados. Então assim, isso é uma oportunidade pra poucos. Mas que você pode abraçar essa oportunidade. A MTL Tech tá trazendo os melhores profissionais pra você. Tá recomendado, Tiagão? Sempre, sempre recomendado. Recomendadíssimo. Você volta, tem mais cursos, né? Teremos mais cursos aqui. Sempre que tiver, eu estarei aqui, porque conhecimento abre portas. Valeu. E ninguém tira de você. Ninguém tira. É isso aí. Gigante, convida aí o pessoal. Gente, esse é o primeiro curso, mas teremos mais. Convida a galera pra fazer esse curso. Teremos outros cursos desse. E uma coisa que eu sempre digo, conhecimento ninguém tira. Qual o diferencial pro mecânico ou profissional da área que mexe com suspensões? Bom, a teoria sempre vai correr com a prática. Tem que ser assim. Então, como que eu procuro fazer? Eu procuro diminuir muito essa carga horária da teoria e provocar muito a prática. O que vai fazer, rapaziada, ter o conhecimento total disso daí, é a prática. Não adianta você só ter a teoria. Então, com a prática, eu consigo aplicar a teoria junto. Os dois andam junto. Ó, não pode ser desse jeito. Tem que ser assim. E assim a rapaziada vem entendendo. E com toda essa estrutura que eles têm aqui do MTLTEC, aí fica tudo mais fácil, né gente? Mas em La Plata, isso se converte em uma remuneração maior pra quem tem esse tipo de capacitação? É, vamos falar assim. Em números, o que a rapaziada tá gastando aqui, em números, pra fazer esse curso de três dias, eu faço um trabalho desse no amortecedor em uma hora. Eu já ganhei o que eles estão investindo aqui. Então se paga, né? Esse é o meu intuito. É os caras ganharem, tá? O que eles gastaram, eles vão se recuperar no primeiro amortecedor que eles vão fazer. Esse é o propósito do curso, entendeu? Se não, não tem sentido. Vai ficar lá o dinheiro, vai perder o dinheiro, não. Ele tem que voltar, tem que voltar de novo esse dinheiro pro caixa de vocês. E o primeiro amortecedor, pessoal, é dinheiro em caixa. Já pagou todo o curso, pô. Pagou todo o curso. Pessoal, deixa aí nos comentários, cada um de vocês aí que tem interesse. Esse é um curso focado pra profissionais. Mas e aí, o entusiasta funciona? Você pode vir. Eu que não sou da graxa. Não, você vai aprender. Porque o meu curso hoje, ele é dividido em três partes. Isso é legal saber, porque tem gente que tem big bike. Desculpa até te interromper, mas por exemplo, a galera de performance, a galera de big trail, a galera de viagem, a galera que quer saber. Funciona. Funciona. O cara pode vir pra cá e aprende. Aprende, de verdade. Aprende porque é prática. Ó, lá no fundo tem uma S1000RR. S1000RR é um cara que anda em campeonato de superbike, tá? É uma suspensão eletrônica, só que ela tem um pequeno delay. Ele trouxe a suspensão pra gente fazer um trabalho nela pra tirar esse delay. Porque hoje, por enquanto, não tem um cara que nem tem um remap. Né? O remap é a partir de combustível e tal. Não tem, rapaz, o cara que faz o remap na suspensão. É, verdade. Só que ela tem um... Isso existe. Na suspensão não tem ainda. Tem um trabalho que eu ensino a rapaziada que eu aprendi lá na Alemanha, tá? Esse curso da BMW aí eu já tive duas vezes pra Alemanha pra poder passar esse conhecimento pros caras da suspensão eletrônica que trabalha a BMW, que é a DDC e o sistema ESA, tá? Então tem um trabalho que dá pra melhorar demais uma suspensão daquela. É o amigo que trouxe a moto dele pra gente consertar esse detalhe. Tá ali, ó, galera, tá ali a moto. E a galera de big bike, a galera de viagem... Tá bem, todas. Também funciona um curso desse? Funciona. Você vai vir aqui, cruz, você vai entender o que você tem lá na sua moto. Ó lá, aquela rapaziada que tá lá fazendo ali o amortecedor, ó. O amortecedor, eles montaram, deu ruim. Eles acabaram de fazer... Ó lá, como já melhorou o amortecedor. Já tá funcionando o amortecedor. Legal. É a prática. Isso serve pra todo mundo, né? Teve um erro, eles consertaram. Então quem tá começando, gente, quem tá começando, mesmo quem é um entusiasta, quem tem uma moto, o cara tem a moto lá, tipo, e não sabe de tanta tecnologia que a moto tem, de tanto recurso. E aqui a gente acabou falando do básico. É legal isso. E vai uma escadinha, e vai embora. O curso gerencia hoje em manutenção e recuperação de amortecedores. Só um dia de eletrônica que tem, e tem um curso de três dias de preparação. E o curso de preparação é voltado muito com cálculos. É voltado muito com a matemática. Então o cara tem que gostar um pouquinho da matemática pra poder fazer um trabalho 100%. Legal, pessoal. Deixa o comentário. Vamos voltar. Vai ter outro curso, tá? O gigante vai tá aqui novamente. Se Deus abençoar. Vai tá sim, com certeza. E eu quero tá aqui no próximo. Deixa nos comentários, se você tá interessado. Vou deixar aqui na descrição também um contato pra você já reservar. E o quanto antes você deixar aí nos comentários, melhor, porque a gente já adianta logo esse curso ainda pra esse ano. É isso aí. Valeu? Beleza, pessoal? Eu vou mandar meu amortecedor pra você. Manda lá, Chocô. Manda lá que a gente vai deixar ele zero em folha de novo. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Tchau. 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 Tchau.